Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Death Note 2, Polícia Noob, Paródia. Então, cara, eu vou assinar aqui. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas ações. Peço desculpa também por ter demorado pra trazer esse vídeo, mas tá aí. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema. Eu gosto pra caramba quando eles fazem dublagem ou redublagem, melhor dizendo, né? Do Death Note, Naruto, qualquer anime, cara, porque fica muito maneiro. Então, só bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o legal se inscrever no canal. Ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. A reita, essa poderosa Black Shack está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. Depois da vinheta, vai nadar com tubarão, uai. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uai. Alexandre Maria. Correlai, tu parou de descer a canetada por quê? Faz horas que tu tá nesse PC aí. Ryuk, eu poderia te enrolar e dizer que estou procurando pessoas burras no Twitter ou grupo gentilzão do Zap, para eliminá-los, obviamente. Mas vou ser sincero, eu estou jogando World of Warships. Onde tá meu chip? Não, Ryuk, o quê? World of Warships. Que desgraça é isso? Eu não falo espanhol, não. Lá no mundo dos shirigami, a gente só fala desgraçês, língua da desgraça. Ryuk World of Warships é um jogo de guerra naval, gratuito e para computador. O jogo possui mais de 400 navios de guerra detalhados, realistas e com grandes inspirações históricas e mais de 44 milhões de jogadores. Eu ainda caio nesse jabás dele que eles fazem nesse vídeo. Quando eu penso que já começou, eles estão fazendo um jabazinho. Sabe, vocês deviam pôr algo assim no Death Note, hein? Já pensou? Você escreve o nome da pessoa e ela explode. Calma aí, bicho. Existem diversas classes de navios no jogo, como contra-torpedeiros, encoraçados, cruzadores, pós-aviões e submarinos. Além de um grande arsenal de armamentos à sua disposição. Eu nem jogo, pra gente. Ryuk, me responda uma coisa. O Death Note pode ser customizado? Não, pera, eu acho que... Sei lá. Foi o que eu pensei. Pois saiba que os barcos no jogo podem sim. Você tem customização, upgrades e diversas nacionalidades de navios, incluindo dois navios totalmente brasileiros. O Almirante Abreu e o Juruá. Além de efeitos climáticos, missões e eventos novos frequentemente. Tá bom então, deixa eu jogar um pouquinho aí pra ver se é bom mesmo, ou se é só conversa? Não. Sai fora, compra um PC pra você. Eu, hein. Caralho. Relaxa que eu te envio o link para baixar. Ele está na descrição do vídeo. E pra quem se registrar no link da descrição e utilizar o código estrondo, vai ganhar o navio de guerra brasileiro. Sei lá, está estranho. Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Ah sim, mas o código só é válido para novos registros. Não vai ser burro, hein, Riu? Que baixe e se divirta. Vou ter que trabalhar pra comprar um PC gamer. Complicado. Faça isso. Só os burros deixam passar esse jogo. E eu vou descer a canetada. E todos eles. World of Warships. Link na descrição. Acho que eu vou baixar isso aí daqui a pouco. Passou nem o Wi-Fi agora. Então, pessoal, hoje na aula de inglês vamos aprender o verbo to be. Eu sei que já passou isso antes, mas em escola pública é até onde o inglês vai mesmo. Depois a gente deserta e conversa de novo, tá bom? Não, não sei pra que eu tô mais ansioso. Pura realidade, mano. Chegar em casa e descer canetado em burro. Ou chegar em casa e soltar aquele barro no vaso porque tá foda aqui. Senhor Yagami, pode ler a frase do parágrafo 2? Ah, mano. How are you? Vai tomar no... Boa piada, sai da sala, tá suspenso. Perfeito. O meu plano era zoar o professor e deixar ele puto o suficiente para que ele me expulsasse da sala. Eu já passei na matéria dele mesmo. Agora posso ir pra casa e ter um dia livre e soltar aquele parrão no vaso. Tudo de acordo com o plano. O golpe tá aí. Cai quem quer. Meu amigo, escola é muito chato. Quer que eu pegue a chamada pra tu escrever o nome de todo mundo? Calma, Ryuk. Eu sei que o mundo tá burro, mas não é pra tanto, né? E aí, Light. Eleições 2022 e Lula, né? Pega a chamada, Ryuk. Pega a chamada. Não, mano. Tô fora. Pô, é Light. Tu é bolsonarista agora? Cara, que é isso? Não, não. Eu vou descer a canetada nele também. Ai, caraca. Como assim? Fascista! Ué, Light. Mas você tem que escolher um lado, não? Vai assim que os seres humanos vivem? Se você não chupa a bola de outro, você automaticamente chupa a bola de outro. Ah, mano. Eu vou votar é no Kiss. No Kiss? Que se foda. Que se foda. Vamos lá. Os nomes de hoje. Mataram aquele Joãozinho que falou mal do Homem-Aranha do Tomy Maguire. Esse aí tem que matar mesmo e acabou, óbvio. Mataram aquela Jennifer que assiste a série do Flash até hoje. Vou tá fazendo um favor pra ela. Ah, claro. Mataram aquele Tiago que fala pra eu assistir o Homem-Peace todo santo dia. Cara chato da porra. Oxi. Não, irmãozão. Ai. Por que a porta tá trancada? Tá fazendo o que aí? Droga, logo agora. Pensa em alguma coisa. Pensa em alguma coisa. Pensa em alguma coisa. Ah, eu tô. Eu tô. Eu tô batendo punheta. Genial. Mano. Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? Ai, minha vida. Mãe. Que isso, Light? Por que você trouxe a gente pra esse baio aqui na Zona Leste? Mano. Eu que sou invisível, eu tô com medo. Ai, ai, ai. Tá saindo de camisinha aqui no chão. Ai, que isso? Relaxa aí, Hilt. Que isso que você tá fazendo? Já viu Breaking Bad? Já. Série boa. Então, eu tô com câncer, cabelo tá caindo. Por isso, tô cozinhando metafetamina. Vou vender e depois que eu morrer, o dinheiro vai pra minha família. É sério? Não, porra. Só quero dinheiro fácil, cara. Tá maluco que esse meu cabelo lindo vai cair? Meu Deus. Eu me livre. Prefiro tomar um tiro na mão e quadro no peito. Tá um card back e você tocou caderno? É, eu coloquei nessa gaveta. Se alguém tentar abrir sem a chave, vai explodir e a pessoa vai morrer devido ao dispositivo de gatilho que criei. Porra, é essa, moleque? É só no Stark. Isso até me lembrou uma situação. Talvez teve um portador do caderno que escondia ele no cu. Um dia, ele foi enquadrado e se cagou tudo. O Death Note ficou cheio de bosta. Aí o Shinigami do caderno... Matou ele. Considere isso um aviço. Olha, Yuki. Minhas ações estão repercutindo na internet. Sou praticamente um influencer. Vai pintar o cabelo? Claro que não. Assim, só se bater esses 6 milhões de inscritos no Voice Makers em 2021, né? Mas não vai bater, não. Foda. Enfim, parece que eles estão me chamando de Kira. Que em grego significa pica. Acho que não é isso, não. É sim, Yuki. Eu sou inteligente, confia em mim. Agora vamos ver os comentários. A galera deve estar me amando. Vamos lá. Esse Kira é um otário. Quero ver ele matar alguém na minha frente. Não é homem o suficiente, esse bosta. Ah, é? Pedro Henrique. Beleza, deixa eu só procurar aqui o nome da tua mãe, seu roubado. Eu gosto muito do Kira. Pô, agora sim. Ele matou meu vizinho. Aí depois o cachorro dele morreu de fome e parou de latir. Finalmente, bicho de merda. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Aí não, aí não. Calma aí, Patrícia Santos. Agora você vai ter que ser atropelada pelo trem. Esse aqui é bem formulado, deixa eu ver. Esse tal de Kira é um mistério pra mim. Eu nem discordo e nem concordo com ele. Porque na sociedade que a gente vive, é muito complicado ter um posicionamento sobre essa questão. Mas acho que no final das contas, o que importa é que eu comi o c... Quem tá lendo... Filha da p... Esse Kira é muito lindo. Nossa, finalmente um bom. Deixa eu ver. Esse Kira é muito lindo e gostoso. Chico muito ele com o Bolsonaro. Ai, cara. Poxa, Ana Letícia. Tá acabando o espaço do caderno. Ok, eu tenho que parar com isso. Meu maior erro foi ler os comentários da internet. Vou ver a televisão que é melhor. Eu não tô nem aí pro que eles falam. Afinal, eu sou foda demais. Ninguém pode me desafiar. Eu serei o deus do novo. Mundo? Olá, Kira. Aqui é o L. Desculpa interromper sua dor em lobina. É um comunicado urgente. Mano, eu tinha o maior medo quando dava esse comigo de cara assim na Globo desse jeito, mano. É que eu vim avisar que... Na moral. Seu c... é meu. O quê? Quem ele pensa que é pra falar do meu c... assim? Me chamo Lind L. Taylor. Esse é o meu nome de verdade. Minha mãe que deu pra mim. Tá na certidão. É sério. Meu nome é Lind L. Taylor. Se você tiver uma maneira de me matar usando o meu nome, essa é a hora. Ele está me provocando. É bem assim, né? Tá me ouvindo? Ainda tem dúvida disso? Tô te vendo também, garoto de classe média alta. Não é possível. Não tem nenhuma. Escuta. Tem certeza? E esse Shinigami aí? Outra porra! Ô, caralho! É rapaz, eu sou uma ameaça forte pra você. Se fosse esperto, já me matava aqui. Agora, eu te desafio. Se você for o bichão mesmo. Tem razão. Você vai morrer agora mesmo, seu otário! Não, espera. Ele... Ele quer que eu faça isso. Faz parte do plano dele. É uma armadilha. Então não. Não irei fazer. Ele... Ele está rindo. Espera. Ele já antecipou isso também. E estão nos planos dele que eu não o mate. Está óbvio. Sua linguagem corporal, sua voz. Ele é mais esperto do que eu pensei. Então vou contrariá-lo. O matando! Tô entendendo é nada. Tem que matar mesmo e acabou, Ryuki! É isso que importa! Desci a canetada. Agora é só esperar. Que o bumbum vai assar. Epa! Meu coração! Bom dia, casada! Você caiu na pegadinha do L Gamer! Oxe! Muito bem! Agora você revelou sua posição no país. Aproveita logo. Me passa o CPF e o número do cartão. Está entregando todo o jogo mesmo? Que porra é essa? Foi fisgado o menino aí, ó. Exatamente. Eu deduzi que você ia ser imbecil e cair na minha provocação. E então ia tentar me matar. Nada a ver. Nem foi assim que eu pensei. E depois ia pensar por um segundo que era exatamente o que eu queria. O quê? Rapaz! Mas, imaginando que era isso que eu queria, você ia me contrariar e voltar para a primeira opção. É, amigão, caiu no peito do peito do peito. Acabou, Light. Faz as malas. Bora pra Bahia. Bateu uma spray maneira. Quero experimentar uma carajé mesmo. Aqui é tu... Ei, Ryuki. Isso não quer dizer nada. Ele só sabe a cidade onde eu estou. Ainda tem muito caminho pela frente. Muito bumbum pra assar ainda. Eli, Kira, eu vou te botar pra mamar um forte abraço do Eli. Caralho, ele falou junto comigo? Estou começando a achar que tem uma escuta aqui mesmo. Será que ele caiu no peito da escuta? Pô, ia ser irado se ele caísse, hein? Então, pessoal, o que estamos sabendo é que o Kira tem matado muitas pessoas que tem postado sobre minhas conversas extremas das redes sociais. Gente que fala merda. Não, não é por aí. São opiniões, assim, diferentes... Gente que fala merda. Não, tudo bem. Tem opiniões que não são assim, bem, embasadas. Não é uma merda. Gente que fala merda. É, enfim. A maioria são de pessoas que não conhecem muito sobre o assunto que falam... Pessoas boas pra cacete. Jumentos, imbecis. Certo. Bem, isso... E isso vai de pessoas agressivas, com opiniões extremamente ácidas e preconceituosas, disfarçadas de luta pelas minorias e igualdade. Lacradores, certo. Né? Até pessoas que acusam qualquer coisa de militância. Tipo, respeitar o próximo, dar chilique, quando tem representatividade... Sim, anti-lacradores. Bem, até então... Convenhamos que... Errado não tá, né? Esses dois aí tem mais é que se f*** mesmo. Como é? Não! Mas... Ele também matou outras pessoas que não entram nesse padrão, mas tem capacidade de fazer algo contra seus assassinatos. Tipo Batman, Goku, Naruto, Mestre Yoda, Leon, Capitã Marvel, Hermione, Sherlock Holmes... Metaforando e por aí vai. Já tá forando? Já tá forando? Apenas de cabra macho nessa operação. Aqueles que já foram peidar e escorreu o melado, correu de cachorro na rua, tiveram medinho de levar não de mulher, ficaram ansiosos na hora de pedir pizza. Por favor, se retirem. Pô, é f*** isso. Pô, é f*** isso, cara. É ruim embora então. E o que, né? Só sobraram os cabra macho, mas aposto que alguns tão mentindo. Duvido se já não se cagaram na calça. Eu já caguei? Agora olhem aqui. Quero que prestem bastante atenção nisso. Não, 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 perdão. Ok, agora sim, prestem atenção. Alguém traduz aí, galera? Tá em japonês. Alguém bota a novela aí? E aí, pai, como é que foi o trabalho? Um estresse só, né, meu filho? Tamo caçando o Kira, esse louco, psicopata, filho do capiroto, bandido. Ah, pai, mas será que ele é tão ruim assim? Digo, ele tá matando o sebo da sociedade, né? Isso é bom, não? O único que tem o direito de dar e tirar a vida é Deus. Amém. 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 Alguém bota a novela aí. Mas espera aí, pai, me diz uma coisa. Quando a pessoa é ruim e não tem jeito, o senhor não chega e mete o pipoco com sua pistola? Não, filho. Quem tira a vida é Deus. Eu só faço os furos. Amém. 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 Você tem que entender que tem muitos cidadãos de bem morrendo nessas loucuras aí de Siqueiras. Pai, mas como podemos saber quem é cidadão de bem ou não? Alguém, bota a novela aí. Fieis que servem ao pastor da igreja, mulher que serve em casa, marido que provém, filho hétero. Né, filho? É hétero. É. Amém. 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 Acho que o senhor tem que rever esses conceitos aí, viu? Melhor deixar de lado essa investigação aí. O senhor pode ficar muito estressado, sabe? E acabar, né, infartando. Amém. O que quer dizer então? Filho, para de opinar aqui em casa. Você só tem que estudar pra passar no concurso da PM. PM? Pai, eu já falei que eu quero ser streamer. Streamer? Ficar no computador o dia inteiro? Isso só pode ser coisa do capirão? Tchum. Tá, pai. Alguém, bota a novela aí. Não tem que ter a novela não, mulher. Cala a boca. Cara, teus olhos tão... Carai, véi. O que é que cê colocou naquela maçã? Tô vendo o número mó dojo aqui na tua cabeça. Número? É, é o teu CPF. Mostra o dia que ele vai ser cancelado. Quantos dias faltam pro meu CPF ser cancelado? Olhando aqui, é... 4, 2, 3, 1... Soltei um pum. Ah, vai tomar no pum, engane da porra! Eu vou escrever teu nome no caderno, hein! Esse menino é doido, hein? Um negocinho repazinho pra seguir nesse abertalho até aqui. O vidinho é realista, deixe-se o dia seca. Ah, e pra lá? Ai, ai, ai. Vai dar beijinho ali. Aí dentro. Ainda bem que ele não sabe que tá sendo seguido. Então, você sabe que tá sendo seguido com o policial e tá distraindo ele com um encontro pra não levantar suspeitas? Eu tô o quê? Só agora você me fala isso! É um engano inútil do caralho! Não sou obrigado a te falar nada não, macho. Eu tô do lado nem de um, nem do outro. Eu quero ver o palco menos solto. Tá me seguindo por quê, então? Vai embora. Quero ver. É o palco menos solto. Light, que bom que você... Cala a boca, figurante. Tem espaço no episódio pra você ficar falando, não. Não, contado. Namora, figurante. Fala sozinho na rua. Tem cara que quer dar o Bog Night. Eita, cumpadre. Eu perdi meu busão, ó. Calma aí, motorista gay. Tá com pressa pra dar o pum, é? Ai, Light, eu quero te contar o meu sonho. Ah, não. Ouvir sonho de alguém é a coisa mais chata que existe. Vai tomando... Ai, os meus pais estavam falando comigo. Ai, você tava lá também. Ai, a gente tava conversando sobre Loki, né? Ai, depois... Será que ela não percebeu que eu tô um pouco me fudendo? Essa história não existe. Não vai adicionar nada na minha vida. Análise. Ah, bichinho ali, ó. Doido pra fazer o Bergui Johnson. E o menino tá ali. Um cara de pastel de pirulito. Pelo meu zão de investigador, confirma minha teoria. Isso aí tá o Bog Night. Ué, irmão, esse busão passa em Osasco? Não, a gente tá no Japão, cara. Ah, namora, irmão. Sem cabimento vai passar sim. Começa a dirigir. Vamos pra Osasco, turma. É isso. Bichão da sociedade assaltando ônibus. Bichão da sociedade é o caralho. Puxa aqui meu canhão. Mete o pipoco desse bicho agora. Caramba, esqueci em casa. Ô, vacilo. Pombas. Poxa vida, se tivesse um policial aqui dentro, eu causaria muito nessa situação, né? Poxa, que pena. Ê, macho. Eu sou policial. Bom dia. É policial porra nenhuma? É o quê? Se é policial, cadê a tua arma, então? Ê. Esqueci lá no al. No al? Pega no meu pau. Não é essa, não. Ah, tá. Entendi. Pensava que tu era do Jamil. Jamil? Já me deu o cu. Cheio das graças, né? Mas eu sou policial sim, bichão. Prova então. Aqui, ó. Carteirinha de pamim. Pra mim? Tá isso, culpa mim. Que otário. Rei Pemba da Silva, né? Tá, beleza. Agora eu acredito. Ah, bom. Achei que eu queria ver meu cacete aí também, né? Não, pô. O que mostrar é o rato. Rato? Rato amado o cu. Que barulheiro é essa aí? Ah, não. Meus códigos do GTA. Para Deus, é que code os gemos a bordo. Que que é isso aqui, irmão? Código do GTA San Andreas? Pô, aí sim, irmão. Vou te assaltar mais, não. Respeitei. O golpe tá aí. Cara, quem que é? Quem que é? Céu, louco, irmão. Essa parte foi maneira, mano. É do céu. Tô bravo demais. Ele tá me vendo? Agora é minha hora de brilhar. Crê, meus pais. Eu sou pra fazer o cosplay de Ana Maria Praga. Prato, você não me fez, irmão. Foda de antes de se reproduzir. Não, 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 não. Meu Deus, Otá, me ajuda aqui. Abre. Ui, meu Deus. Ui, cadê pastor Valdemiro dessa fora? Ui. 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 Checo, rola. Ei, mim. Tu não fala pra ninguém que me veio aqui, não, viu? Minha amante mora aqui do lado. Hum. Mais tarde eu cuido dele. Agora tenho algo mais importante para fazer. Calma aí, taxista gay. Vai com pressa pra dar o coto. O L deve se achar. Caraca, tô ouvindo muito essa palavra nesse vídeo, velho. Mas mal sabe ele que meu plano já está em andamento. Senhor L, a última vítima do Kira deixou uma mensagem antes de morrer. É pra você. Deixa eu ver. L, você pode se achar muito esperto, mas jamais vai encontrar minha líder, Mia Regaça. O quê? Ele tem uma líder? É o que você pensa, Kira. Atenção todos os policiais. Quero os melhores agentes investigando Mia Regaça. Repetindo, Mia Regaça. Mia Regaça. Ué, o que eles estão ouvindo? Pesquisa agora. Mia Regaça. Mia Regaça agora. Ai, caramba. O golpe tá aí. Kai, que, que. Eu quero ver. Você me chama de amendoim. Kira 1, L, 0. Você me chama de amendoim. O brilho, barulho, barulho, barulho. Muito bom. Parado, Uripemba. É o quê? Isso é o assalto, eu sou o Kira. E o resto é essa. Porra nenhuma. Deve ser aquele pivete aí que fica fazendo a pistolinha no dedo, ó. Achando que vai me enganar, ó. Beleza. Então eu vou provar para você. Tá vendo aquela mulher ali no canto? O que é que tem? Gostosa, né? É, gostosa. Dá para comer, por quê? Pois é. Mas quem eu vou matar é aquele cara ali. Ué, porra. Pronto. Agora acredita? O cabalinho era teu amigo, bicho mentiroso. Isso é combinado, mano. Combinado. Gente, ele caiu duro no chão. Ai, ele tá sem pulso. Que conversa é essa, mano? Os cabalinho não é nem médico pra estar dizendo isso. Calma, eu sou médico. Eu vou ver o pulso dele. É, rapaz. Ô, meu Deus. Ele está sem pulso mesmo? Ele está morto? É, combinado. É teu amigo também. E esse revólver calibre 43 nas tuas costas? É combinado também? Fala com o que, desgraça. Não tem dinheiro não, mano. Seguinte, toma aqui esse envelope. Tem um papel e um walkie-talkie. Que porra esse cara quer? Me deu isso aqui. Não quer meu dinheiro. Será que ele quer comer meu c... Então, Ray Pemba, o que eu quero é... Quer comer meu c... O quê? Não. O quê? Ah, sim. Eu quero que você pegue essa lista aí agora. O quê? Tu não quer comer meu c... Eu não sou bonito? Mas... Mas sei lá, eu... Caralho, mano. Que papo é esse, mano? Eu não quero comer seu c... Mas enfim... Eu quero que você escreva nessa lista... Os melhores... Os melhores? Os melhores hits dos anos 2000. Manda suas melhores sugestões que eu vou baixar hoje à noite. Ah, meu filho. Aí é fácil. Calcinha Preta, Banda Deja Vu, Calypso, Amado Batista... Pode ser Internacional também? Deve. Ah, então toma aí, ó. Chris Brown, Black Kaipim, Eminem, 57, Diego... Ah, Sheikon. Diego é chibata. Nobody wanna see us together... O cara aí deve tá bem. Nobody wanna see us together... Acaba sumindo. É, mano, eu gostava dessa música. Anotei tudo aqui. Posso ir embora? Sim, pode sim. Beleza. Não tenho certeza que não quer comer meu c... Sim, cara, eu tenho certeza. Vai embora, porra. Mais um assíduo com... 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 Dois Bucu no Pico. Não, peraí. Se ele ia consumir dois Bucu no Pico, logo eu também consumi Bucu no Pico no especial. Não, esquece o que eu falei, gente. Não... Deixa eu voltar aqui melhor. Tinha um bocado, ó. Eu teria botado aquela. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não tem problema. Não, não. Essa eu conheço. Eita. Sim. Agora vai sobrar então. O que é? Um pedacinho para cada esquema. Só um pedacinho. Ai, não esquece de dar like no vídeo. Vamos lá. Ah, que saco. Ter que socializar. Não faço isso desde que entrei no meu quarto. Há cinco anos. O cara é um bo... O hino aí. Parece o Sniggle. Como pode um cara tão mal cuidado, tão sem higiene, ser tão gostoso? Esse cabelo aí... Viado. Eu sou o Elio. Te apresente logo que eu tô cansado. Quero sentar. Tá dando câmera. Mano. Ai. Eu sou o Yagami. Matsuda. Aizawa. Mugi. Yukita. Pei. 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 Porra é essa? Se eu fosse o Kira, vocês já estariam mortos. Você é o Kira? Não. Então foda-se. E agora, vacilão? O que é isso? Vamos achar isso, menino? Peraí, peraí, peraí. Não vai. Não vai. Não, cara. Fora, fora. Pela, vai. Muito fraca. Bom, gente. Isso aí. Esse daí foi o Voice Megas pra vocês. Cara, muito maneiro esse vídeo deles, cara. E, mano, essa dublagem tá muito boa. E, cara, me fez lembrar de Death Note. Eu assisti várias vezes, cara. Eu acho que eu assisti, se não me engano, foram umas seis vezes que eu queria não assistir de novo. Porque o Elio é muito brabo. E, também, o Kira é muito brabo. Eu acho que Death Note, vocês têm que concordar que acabou no episódio 25, né? Que é quando o Elio morre. Mas, depois disso, fica tão ruim. Assim, não fica ruim, mas cai muito a qualidade, tá ligado? Mas, de qualquer forma, tá aí. Muito bom o vídeo do Voice Megas, como sempre. Desde que eu vou estar na descrição aí pra gente dar uma ajuda pra eles lá, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E, antes de eu sair, eu quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho e ajudado ao Negão aqui. Muito obrigado. E, é claro, a vocês também que têm me ajudado com a sua inscrição, com o seu like, compartilhamentos. Muito obrigado, também. Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos, mano. E, até a próxima. E, valeu, velho. Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada do Negão? Não, senhor. Então, se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de YouTube, caralho. Alexandre Maria. A. Um. É... Obrigado.